Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, o vídeo de hoje é um pouco polêmico e eu fiquei relutante em fazer, mas vamos lá. Eu quero falar um pouquinho sobre clareamento de virilha e axila. Assim, ó, eu nunca tive problemas com axila muito escura e tal, não que a minha seja muito clara, né? Não é isso, mas, tipo, tranquilo assim, sabe? Nunca tive muito problema. Mas aí, quando eu comecei há muito, muito, muito tempo atrás a usar o Vitanol no rosto, eu também comecei a passar na axila. Aí, os anos foram passando e tal, fui mudando produtos pro rosto e aí comecei a usar o ácido glicólico, que também uso na axila. Aí, alguns meses atrás, eu notei que a minha virilha começou a dar uma escurecida por conta da academia, né, atrito de roupa e tal, e também tô usando o ácido glicólico na virilha e tá tudo ok. Mas, algumas pessoas perguntam pra mim por que que tu é contra a receitinha caseira pra clarear essas regiões. Eu não sou contra, jamais eu sou contra a receita caseira pra qualquer coisa. Só que eu não gosto de usar em mim, por quê? A região da axila e da virilha são peles de dobra. Então, são peles muito finas e sensíveis. Mais sensíveis do que o resto do corpo todo. E irritam com muita facilidade. E o que causa as lanchinhas é a irritação que essa pele sofre. Ou por atrito de roupa, por algum produto muito forte, muito abrasivo que, né, passou. Até mesmo depilação a laser, conforme for o laser, pode causar irritação nessa pele e pode vir a manchar. E aí, algumas receitas caseiras têm ingredientes tipo o limão. O limão, ele é um ótimo clareador pra pele. Só que, como eu falei, essa pele da axila e da virilha é muito mais sensível, muito mais fina. Então, pode dar um efeito rebote porque vai irritar mais, vai causar mais danos, digamos assim, do que no rosto, que é menos sensível do que a pele da virilha e da axila. É por coisas desse tipo que eu não uso a receita caseira. Eu só citei o limão, mas tem vários outros produtos. Por exemplo, o Bepantol e a Hipogloss. Adoro essas pomadas, pelo amor de Deus. Mas o que que acontece? Elas têm o alto poder de regeneração da pele e de hidratação. E como são produtos fortes pra esse fim, também pode vir a irritar a virilha e a axila ou causar mais manchinhas, né? Por exemplo, isso quem me falou foi a minha médica. Mas eu não tô falando que não pode usar, tá? Não é isso. E também não sou contra quem use. Eu prefiro não usar, só. Aí o meu ácido glicólico, nossa, mas tu usa um ácido e vem falar de irritação. Ele é a 5%, então é tranquilo. Vai clarear na medida que precisa. Eu só resolvi fazer o vídeo, porque muitas pessoas pedindo pra que eu falasse o que que eu uso na axila, que a minha axila parece às vezes tão clarinha. Eu uso o ácido glicólico mesmo. Mas tem uma opção aí de ácido, que é o azeloglicina. É um ácido que é muito, muito fraco, assim, na medida certa. Na verdade, ele vai tratar a pele da virilha e axila na medida certa. Então, o risco de irritar essa pele e causar mais mancha é bem menor. A azeloglicina. Creio que é muito fácil de encontrar em qualquer farmácia de manipulação. É um produto que as pessoas sempre trabalham. Então, assim, é tranquilo. É igual o meu ácido glicólico. Qualquer farmácia de manipulação vai ter um ácido glicólico a 5%, tá? Então, o vídeo era esse, mas eu quero deixar claro. Eu não sou, jamais sou contra a receita caseira pra qualquer fim, tá? Eu só queria explicar o porquê. Que na minha opinião, eu não gosto de receita caseira pra virilha e axila, tá? É só por isso mesmo. Mas as pessoas que usam e que têm benefícios com essas receitinhas, eu fico muito feliz, tá? Continuo usando. Mas no meu ponto de vista, pra mim, não rola, não. Também a minha médica comentou comigo a respeito dos desodorantes, né? Que algumas pessoas falam que o desodorante em spray, ele pode causar mancha. Segundo ela, não tem muita relação isso. Porque o que vai causar mancha mesmo é a pele da pessoa se ela usar produtos abrasivos que pra pele dela não dá certo, sabe? É tipo assim, ó. Eu uso, sei lá, um produto no rosto, que pra mim a pele dá super certo, fica clarinha. E pra uma outra pessoa, o mesmo produto na pele vai irritar. Mais ou menos assim, o desodorante também, ele pode ser enrolou, ou ele pode ser em spray. E se ele tiver que fazer com que a pele fique irritada e escureça, vai acontecer. Eu, por exemplo, eu uso spray, gente, sei lá, minha vida toda eu uso desodorante em spray. E nunca deu nada assim de mancha, então eu acho que pode ser relativo mesmo. Mas enfim, polêmicas à parte, gosto é gosto, né? E não se discute. O vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada às pessoas que pediram o vídeo, eu fiquei muito feliz em fazer. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.